op tchau queridos amigos do portal cigano estamos chegando no final do ano passou muito rápido esse ano de 2017 quantas coisas aconteceram quantas coisas boas é outras não tão boas quantos ensinamentos quantas vivências e justamente o ano novo quando se aproxima nós temos esta oportunidade de refazer as coisas e fazer de maneira diferente de fazer de maneiras melhores fazer as escolhas certas é coisas que a gente não fez assim às vezes não tomou a decisão certa não tomou a decisão no momento certo né então em 2018 né cada ano que que começa que se inicia nós temos esta oportunidade de recomeçar de refazer né de acertar também sabe que um ano novo é um novo ciclo na nossa vida né como eu já acabei de falar através das nossas novas escolhas das nossas novas maneiras de ver a vida é de nos posicionarmos diante as situações e e assim e também através dos do comprometimento do compromisso que nós assumimos conosco não porque que acontece toda vez que vai chegar o ano novo aí eu vou fazer dieta eu vou fazer ginástica eu vou estudar eu vou mudar de país eu vou eu vou em sei lá fazer aprender a dirigir carro só que assim é as pessoas têm esse pequeno defeito elas falam bastante coisa mas elas não têm o compromisso com elas mesmas né de assumir aquilo e realmente ter a disciplina né de fazer lógico que a gente sabe que se você prometer dez coisas se você conseguir cumprir uma já vai ser assim não é uma 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 coisa muito boa então é coloque como metas realmente aquelas coisas que vocês têm mesmo a intenção de fazer né e que por um motivo ou pelo outro vocês não conseguiram colocar em prática então façam esse compromisso com vocês mesmos que vocês só vão ter a ganhar bom mas como é o ano novo vamos aqui já ensinar alguns e alguns encantamentos eu falei que eu ia ensinar sobre as roupas as cores das roupas né pra pra passar na virada do ano então o que é legal gente é nós acreditamos muito no poder das cores então cada cor ela é na ela emana uma energia diferente tá e com isso ela tem uma uma outra função então no caso é por exemplo se vocês querem usar roupa branca é aquela aquela energia do branco é pra que é pra trazer paz calma tranquilidade né mas nós ciganos dizemos que se você usa só roupa branca parece que o seu ano passa em branco nada de interessante acontece então se você quiser usar roupa branca coloque bastante sabe bijuteria lenços assim ó vermelhos dourados prateados pra ter assim um brilho né pra ter um algo a mais uma energia um pouco mais reluzente mais brilhante mais brilhante tá para aqueles que estão interessados em em dinheiro prosperidade usar roupas amarelas ou douradas de preferência dourada blusa dourada é um lenço dourado bastante bijuterias douradas né para as pessoas que querem saúde usar as roupas verdes tá e pra amor roupas vermelhas e também assim pra aqueles que querem atrair assim ter um maior poder é de atração sexual tá é lingerie vermelha tá então na virada usem lingerie vermelha as meninas e os rapazes também usar aquelas boxe nas cuecas também vermelha pra ter aquela atração é sexual mais forte aquela pessoa que olha já vê assim que tem uma energia de sedução uma coisa assim mais forte tá usem é muito legal e laranja quem sabe pessoas que estão meio meio baixo astral usar a cor laranja que traz muita alegria muito entusiasmo né e começa a ver a vida de uma forma um pouco mais né pouco melhor um pouco mais alegre tá gente façam porque dá certo tá outra coisa que isso daí já é normal né comer lentilha grão de bico né é tudo coisas assim de prosperidade grão de prosperidade uva romã tá é muito bom vocês também quiserem no dia acender uma vela dourada na mesa é muito bom pedindo a energia de santa sara e dos ciganos dourados para trazer bastante prosperidade muita abundância na sua mesa outra coisa outro encantamento muito legal esse você pode fazer com seus amigos e com a sua família é vocês pegarem aquele pão comprar aquele pão redondo italiano corta uma tampinha tira o miolo e guarda tá ali dentro do pão você pode colocar arroz grão de bico né lentilha tudo cru pode colocar até os três tá e polvilha um pouco de de canela e deixa na mesa também consagrando a santa sara e aos ciganos dourados né como eu acabei de falar muita prosperidade muita abundância muita fartura muita união sempre na família nos a com os amigos o miolo que você reservou você deixa do lado e coloca também um potinho com mel separado e daí na quando der a meia noite o que é legal você pede para cada um pegar um pedacinho do miolo do pão molhar no mel fazer um pedido a santa sara e comer tá esse é um encantamento cigano muito legal que a gente só faz realmente no ano novo tá então vocês façam isso esse pão depois vocês podem deixar bastante tempo um mês 23 não tem importância pode sempre deixar em cima da mesa ou em cima de um móvel legal tá que dura bastante a energia desse dessa do pão vai ficar bem forte na casa por bastante tempo depois quando vocês já não quiserem mais vocês podem pôr numa praça do jeitinho que ele está ali pode pegar e pôr numa praça agradecer né e deixar ali e quando vocês quiserem refazer de novo vocês podem refazer tá mas esse daí do miolinho para comer com o mel é só mesmo a gente faz só mesmo no final de ano tá bom gente então esse é só o que eu tenho pra deixar aqui pra vocês fazer esses ensinamentos aí e feliz ano novo feliz 2018 que santa sara sempre nos abençoe cada vez mais assim como os nove clãs ciganos de luz do astral sempre traga pra nossa vida cada vez mais proteção amor prosperidade e muita fé feliz ano novo tchau tchau até o ano que vem amanhã